Eita, é o novo essa música, viu? 734, tanto tempo lá do América de Orangelo. Tá voltando aí com o vídeo do CAC, né? Já inaugurou, Mídia? Já voltou? Já voltou? A cereça? E abri, né? Com a luzinha. Quando reabrir lá o América, eu vou passar uma matéria lá. Aí vai, né, Mídia? Já reabriu já? Ah, vamos lá passar essa matéria, pai. Pra contar um pouco da história do América, é importante. Deixa eu mandar um abraço pra Pacheco, né, que é tricolor da Laranjeira, aquele abraço, Marcelo Andrade, aquele abraço, Marcelão. Aí expôs a Dona Ivane, ainda me assistindo, né? Quem mais tá me assistindo aqui? Flaílma, um cheiro no coração. Aí tá me acompanhando, um beijo no coração. Quem mais tá me ouvindo, me assistindo? Meu filho Binho, Cleberson, tá me assistindo com muito carinho. Bobó, lá em São Paulo, rapaz, me assistindo pelo Facebook. Um cheiro no coração, Bobó. Todo o pessoal que tá me assistindo. Quem mais tá me assistindo aqui, rapaz? Diana de Belém, um cheiro no coração. Diana Rose, também aí em Belém, assistindo a gente com muito carinho. Guilherme, não Guilherme. Aí, em Roma, é Nova, tá em Roma, né? Rua Nova, Rua Nova, assistindo a gente. Alô, Guilherme, um cheiro no coração, tá? É o nome bonito, né? É o nome do meu neto, também. É verdade. Quem tá me assistindo também com muito carinho? Vera, tá me assistindo, um cheiro no coração. Sara, aí no Grotão, aquele abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Emily, lá em Baie, tá me assistindo. Yasmin, aí no Marandreasa, em Baie, também tá me assistindo. Tamiris, também me assistindo no Marandreasa, em Baie. Um cheiro no coração. Daqui a pouco eu volto a mandar mais abraços, tá bom? Meu WhatsApp, bota na tela meu WhatsApp. Eu falo com as pessoas, eu mesmo respondo, viu? Não mando ninguém responder, não, como muitos fazem, não. Esse é o meu WhatsApp, pessoal. 8879-4463. Sete horas, trinta e cinco minutos na Paraíba agora. Olha só, pessoal. Muito obrigado.